Eu já fiz um vídeo contra o Migtol, mas o pessoal me entendeu mal. O pessoal achou que eu tava criticando a pessoa que quer ficar sozinha. E eu acho que a pessoa tem tanto o direito de ficar sozinha quanto de casar. O meu ponto é que o que eu critiquei foi o pessoal que ataca a instituição do casamento. Agora, o direito de ficar solteiro... Mas o Migtol não é contra o casamento. Ele é contra esse casamento que eu não sei. O casamento com o Estado. O Estado eu sou contra também. Eu vi o seu debate que você teve esses dias lá no Guido. E aí os caras falam, não, porque o problema não são as mulheres. O problema não são as mulheres. O problema são as leis. É a cultura. O negócio de perder patrimônio, incentivar divórcio. Todo mundo, no mundo todo, tá sendo discutido que o divórcio ser judicialmente incentivado é pior pro casal, é pior pro homem, é pior pra mulher, é pior pra criança, é pior pra todo mundo. As crianças são os mais fortes, né? A sociedade mais forte, voltando à Lauren que eu comentei naquele livro, ela disse que toda sociedade forte, ela é bem estável na questão do matrimônio e cria filhos saudáveis e funcionais pra sociedade. A gente tem uma sociedade com 46% das mulheres sendo mães solteiras ou abandonadas pelo, enfim... Isso é ruim. Pra onde isso vai dar, velho? É ruim. Mas cada vez mais eu vejo que a comunidade Red Pill ali, vocês têm pontos em estudo social mesmo, em sociologia, que tem que ser divulgados, que a sociedade perdeu de vista e não fala porque tem medo da patrulha politicamente correta. Tem muita vitimização, sim, tem muito rancor e desejo de vingança, mas como eu disse, também tem a questão lógica, tem a questão concreta e válida, né? E o que eu tento tirar desses argumentos é isso. Por exemplo, como você estava falando, a questão de ficar sozinho. Considerando que justamente pro homem vai acabar sendo muitas vezes inacessível o cara conseguir ter um destaque, seja em personalidade, seja estético, seja financeiro pra conseguir, quem sabe, ser atraente pra uma mulher. Na maioria das vezes, digamos assim. Você falou, ficar sozinho é muito bom. Então eu acho que esse cara tem que aprender a ficar sozinho. Todo mundo quer mulher, mano. Então um cara também que tá sem mulher, ele não tá... Nossa, que delícia. Eu falei, ninguém acorda falando, eu não quero mulher nunca mais. Praticamente. Eu vivi muito tempo na minha vida pensando que relacionamento era uma perda de tempo do caralho. Não, eu tava totalmente satisfeito de pagar puta. Mas você queria mulher? Eu queria transar. Mulher? Não, mas você não quer ter uma mulher. Você não quer a conexão. Emocional. Você quer só... Sim, sim. Só que... A leitada. Só que você fica mais velho e você percebe que é muito legal ter uma companheira. É muito legal ter uma pessoa pra dividir sua vida, pra acordar o dia junto, ir no cinema, ir assistir um filme, assistir uma série, trocar ideia sobre os seus sentimentos e falar coisas que você não poderia falar com a maioria das pessoas porque não são conectadas tão a fundo com você. Essa parte é boa, é gostosa. A monogamia.